Itaipolândia comemora 27 anos, mas a festa é pra você. E para comemorar, show nacional com Bruno Imarroni. E vou ocupar o vento por essa bagunça. Deu nada, eu não sou da minha bunda, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Bruno Imarroni. Hoje vai ter som de recaída, nem que eu leve o maior fora da minha vida. Sábado, sábado, dia nove de novembro. Foi mais uma noite aí na ponta da loucura. Local, estádio municipal Leandro Bart. A gente se beijando e o mundo caiu. Entrada Franca, Itaipolândia, construindo nossa história.